Melhor se me avisasse Por que levou meus sonhos Talvez, foi minha cor vazia E não dizer-te nunca que te queria Chorei, te lembrando Gritei, desabafando Me resta esperança De ter você de volta Não penso em mais nada Eu tento todo dia e não consigo Viver sem teu calor O tempo passa mais em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Paz Que eu busco tanto Por que deixei das mãos escapar Por Deus Eu deixo a porta aberta Com a esperança sempre De ver você voltar Eu tento todo dia e não consigo Viver sem teu calor Viver sem teu calor O tempo passa mais em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a dor Como esquecer a dor Talvez encontre a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Eu tento todo dia e não consigo O amor O tempo passa mais em minha vida O tempo passa mais em minha vida Meu mundo perde a cor Eu vou vivendo sem achar motivo Como esquecer a dor Talvez encontre a luz da minha vida Pra não morrer de amor Eu tento todo dia e não consigo Eu tento tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Perde a cabeça Sempre que esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir E se você partir Eu não vou aceitar 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 De hoje é pra sempre divertir Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você chamar que eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Eu não vou te olhar nos olhos Tenho medo Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir Vou fingir Num esforço sobre-humano Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não estar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem gosto do seu beijo Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha amiga É melhor É melhor te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem gosto do seu beijo Amém 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 Obrigado.